O Alagoas Um povoado de rara beleza e de paisagens exuberantes, assim é o Pontal do Coruripe, localizado no litoral sul de Alagoas, distante 103 quilômetros de Maceió, capital do estado. No local, é possível apreciar o pôr do sol iluminando o mar, mostrando um caminho sobre as águas, com a impressão de que podemos chegar até o sol. O Alagoas A Baía de Pescadores é um convite à tranquilidade. O farol, com sua imponência, mostra a luz ao navegador, orientando o caminho do mar à terra. O artesanato, feito da palha de Uricuri, tem crescido muito com a chegada da cooperativa, onde mulheres e até homens fazem dessa arte seu sustento e sua sobrevivência. Antigamente, há uns 20 anos atrás, a gente não tinha tanta venda como temos hoje, depois desta associação. Foi que a gente veio entender que trabalhando junto, prospera mais. E hoje em dia a gente está prosperando mais. Mas desde os 7 anos de idade que eu faço, toda a vida foi bom, né? Mas hoje está melhor. Foi a minha mãe, fazia, minhas irmãs, tenho três irmãs que fazem, ainda hoje tem uma mais velha do que eu, ainda faz, trabalha muito ainda, tudo nesse artesanato. E as minhas colegas aqui também, a comunidade toda faz. A gente faz tufe, bolsa, faz tudo que for em palha, a gente faz aqui dentro da associação. Bandeja, bolsa de passeio, a gente faz tudo. E ainda pode vir alguém com ideia e fazer? Com a ideia a gente cria e vai fazer. Vale a pena demais, porque é outra renda a mais, né? Um pouco com o outro se torna uma grande coisa. Porque sou uma pessoa muito curiosa, eu aprendi essa tradição com a minha mãe, que se chamava Maria dos Anjos. Então aqui temos um pouco de preconceito, né? Porque é homem, mas eles não sabem o que está perdendo, porque é uma das fontes de renda do nosso povoado. É uma tradição muito antiga. E eu aprendi com a minha mãe e depois que eu passei aqui, nasci associado aqui na associação, eu aprendi muitas coisas com as minhas colegas de trabalho, minhas companheiras da associação. E desde quando, há quanto tempo que você vem fazendo essas peças? Eu venho fazendo mais ou menos há 14 anos. Fazia o que antes? Antes eu trabalhava como pescador e hoje eu sou funcionário da prefeitura, eu leciono como professor. E aqui realmente é um bom pra gente, né? Tem a terapia que a gente faz nas mãos fazendo artesanato e é muito bom. Mas o Pontal de Coruripe vai além da tranquilidade do dia e da beleza do mar. Chegada a noite, turistas e moradores podem ir à balada, seja em bares com música ao vivo ou em discoteca ao som de reggae. Estilo musical sempre muito forte nessa região. Aqui mesmo, aqui no meu estabelecimento eu coloco sempre o pagode e o musical como está acontecendo hoje. Mas ainda tem também duas discotecas aqui, que são músicas eletrônicas, que o pessoal tem outras opções também. Tem uns 20 anos mais ou menos que rola sonzinho aqui. É o reggae, é a swingueira, entendeu? Mas todos os ritmos, você imaginar que toca. Depois da balada, é hora do descanso. No Pontal, existem várias pousadas e um hotel, mas uma se destaca, é a pousada da Ada. Um lugar simples, porém aconchegante, com o café da manhã impecável, cercado de verdes por todos os lados. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.